A Vergara Interwebs é um negócio muito riscado É um negócio que você pode estar lá de boa vendo o vídeo e do nada PUM! Parece um negócio totalmente diferente na sua cara Esses dias eu estava de boa vendo a internet e do nada apareceu um AD Um anúncio de um jogo chamado Lillys Garden Olhei, achei um pouco estranho, vou pesquisar sobre o que é Lillys Garden Lillys Garden é um joguinho aí que você joga tranquilamente com o próprio nome já de Jardim, montando o jardim da Lillys Enquanto você joga uns joguinhos de Candy Crush, tá ligado? Aqueles bagulho que parece docinho Só que uma coisa no anúncio me chamou a atenção sobre isso Porque o anúncio é totalmente diferente E aí eu comecei a ver o anúncio e começou a passar coisas que meus olhos puros não conseguiam ver Coisas surpreendentes que eu ficava, mano, o que é isso? Como eu vim parar aqui, eu só tenho 13 anos Depois de eu ter tido essa atiçadinha, era a minha curiosidade Eu decidi com vocês aqui analisar todos os ADs do Lillys Garden E esse foi a propaganda O problema disso é que não tem nada a ver com jardim Você reparou que não tem nada a ver com jardim? A gente começa a perceber que a Lillys tem um pouco de azar Quebrando o vidro, pisando na bosta Na verdade não é azar, todo mundo sabe que se pisar na bosta Você fica um milionário Pisando uma bosta aí agora Derrubando xícara, caindo de cara no chão Lillys, não! Muito sofrimento na vida dela Com um pinto pousando na bunda dela enquanto ela cai E sem ninguém pra jantar junto com ela Ó, sabia? É ela que podia estar jantando com milhões de pessoas no Twitter E acaba assim, encorando no sofá, comendo sorvete Vendo televisão e triste Então quer dizer o que? Se você baixar Lillys Garden aí você vai entrar em depressão Vamos galera! Agora é a hora! Baixa aí o jogo no jardim mano! Muito divertido! E depois desse comercial do B3C As outras propagandas começam a ir pra um lado obscuro Um lado mais sapequinha Que você fala assim Nossa! Que sapequice é essa? Nossa, momentos lindos É romântico Veja no ursinho Desse urso aí Acabou! Provavelmente a mãe dela tá conversando com ela assim Falando assim Você não quis esse homem? E ela Ai mãe não quis Ela dá uma piscadinha pro cara Arruma as tetas E vai lá conversar com o cara Jogo de jardim! Mal sabia a gente que jogo de jardim era assim mano Cara tá pimbas E a Lillys Nossa Lillys Fica de boca aberta ao saber que a mãe É uma safada que pega a namorada da filha Esse pessoal de jogada de marketing é incrível! Fico pensando Quem pensou nessa propaganda? Falando mano a Lillys vai tá lá fazendo yoga, tá ligado? Aí do nada vai vir um cara bundundinho Para do lado da Lillys Quando parar a Lillys vai olhar assim ó Ó Que bundão! Vai acabar o comercial Jardim! É isso! Combina totalmente com o nosso jogo Você foi incrível! Está contratado! O bom que a propaganda realmente acaba na waps Cando ela olha a bunda do rapaz Porque não tem mais pra onde ir Olhou a bunda do rapaz A Lillys já fica louca Ó Essa carinha aqui de impressionada Realmente um belo glúteo 3D E com polígonos esse homem tem Qualquer um ficaria impressionado A gente já consegue notar que a Lillys tá indo com o caminho mais diferente É o jogo dela né? Não sei se você notou Que lindo! Beija! Beija! Meu Deus! Nossa que interessante né? O trailer começa com um cara Claramente fez a harmonização facial E a Lillys ali no romantismo da Lillys Tomara que ele esteja apertando um ursinho hein galera Caramba! Mano! What the fuck? É bom que tipo a cara do maluco tá tipo Rapaz todo convencido Falando assim Arrasei Meu Deus do céu Um segundo e meio Esse foi meu recorde Dá pra gente analisar a afeição da Lillys Mesmo sendo um boneco 3D Que ela não curtiu muito não viu? Tá tipo Nossa mano esse rapaz 3D O cara brochou Como que ele olha pra cima pensando Caramba Será que ela gostou do meu pau de um centímetro? Beleza Acabou o vídeo família Eu não acredito no que meus olhos estão vendo O que que é isso velho? Qual que é o intuito dos caras falarem Coloca a Lillys em cima da lavanderia Aí ela começa a sentir uns negocinhos estranhos Nada no estrabismo nela E ela fica vesga É isso! Se você tá pensando besteira Você que tem a mente poluída Não é Lillys, a Lillys é só um jogo de jardim Tá bom? Não é isso não Não bastando isso ela ter curtido lá sozinha na lavanderia Ela chamou sua amiga dela e falou Amiga vem ver essa máquina Você senta em cima dela Você pega estrabismo e fica vesga Coloca vela, vinho Claro ritual de ficar vesga Às vezes eles tão só com a sua bunda Eu tenho que pensar nisso também Quem nunca né Quem nunca Sarnas na bunda é fofo É difícil de coçar Engraçado que o bagulho nem tenta esconder A música romântica O negócio acontecendo Velhinha Tomando um vinho E aí no final aparece Lillys Garden Pra lembrar Que é um joguinho de jardim em família No... Oh! Lillys Garden Jardim da Lillys Você tá achando que é outra coisa? Para que você tá maluco? Seu doido doido Oi? Não entendi porque que a Lillys ficou puta Qualquer Essa obra renascentista totalmente linda A menina simplesmente destrói o quadro na cabeça do rapaz Sendo que ele pode ser o novo da Vinci Já pensou se a Mona Lisa fazia-se isso? Pois é mano, o cara desenhou ele de uma forma esbelta E ela... Com um cavalo? Vai expressar a emoção De novo tá dando uns pega Esse mesmo rapaz O rapaz da harmonia facial Já ficou pistola que ele durou 4 segundos? Ele tem a uma boa Perdoou Calma, quem que é o... Quem que é velho? O rapaz da harmonia facial Meu Deus! Quem será que Lillys tava beijando nessa festa? Não! Acabou? Assim que se joga o jogo, tá vendo? Quando você pega uma carta e vai fazer um bagulho na mímica, é assim Adivinha o que que é isso aqui, gente? Uma chaleira igualzinho, olha Lillys já tá puta já da vida falando Desgraçado Acertando a chaleira Não duvido nada que a Lillys pode dar um tiro nesse homem aqui agora Depois de tudo que a gente viu, né? Possibilidades, mano E ela tá com o cara realmente da harmonia facial Que isso? Um pinto! Um pinto! Entendi! A gente pode ver que é o namorado da Lillys Jardim Ele de broxa É meio chato também porque Não se dedicou a nada pra fazer a mímica dele aqui E a Lillys triste pensando Puxa vida Eu queria ter um casal como esse Inveja dele Inveja é pecado, viu? Ah, mas o cara, mano Não sei mais Tudo igual dessa bosta Agora tão pegando cineminha Comendo uma pipoca dura aqui, ó Raramente é de plástico a pipoca Não sei como que eles não percebem Não pode ser! Meu Deus! Só tem traidores nesse mundo, né? Lillys, segura e não fique balançada, Lillys Eu sei que você tá desentendida com o rapaz Bruxa Mas por favor Cuidado! Que que isso tem a ver, tá ligado? Jardim, né, galera? Ah, não, velho Não é possível Lillys, não consegue se segurar, Lillys E aí, a Lillys fazendo traição, mano Caramba, Lillys Acabei de falar Infelizmente a gente confiou na Lillys, mas não foi dessa vez Caramba, a Lillys é psicopata, mano A gente já devia imaginar Vai falar que não Isso porque ela tava com outro cara, né? Primeiramente ela participou daqueles bagulhos lá Consiga o amor da sua vida em um segundo Parabéns, Lillys Agora que você conseguiu o original Uhul! Abraçar ele muito Beleza Que safa Engraçado ainda que o cara ficou surpreso ao saber que a Lillys tava trazendo aquele rapaz ali Mas ele não ficava surpreso com essa casa da Lillys ser assim Ele não passava de boa esperando lá, falando assim Ai, como é bom ser corno, não é mesmo, velho? Deixa eu ficar aqui com uma flor Esse pessoal da cultura corno, hein, gente? Já se viu Caramba, o cara deslocou o pescoço ali do nada Agora ali ele já tá interessado no outro, né? Não tá interessado ainda mais no rapaz Eu acertei, velho! Era isso mesmo o motivo da tristeza Qual que é o sentido desse jogo ter toda essa propaganda e é de jardim? Simplesmente isso, gente Você não entendeu ainda? O jogo é assim Hum, comprar jardim Nossa, montar Jogar Candy Crush Nossa, consegui sementes Vou plantar Ficou muito veneçoado, velho Acabou de contar pra amiga amiga Aquele ali? Olha lá, sério mesmo? Deixa eu ver Impressionante A brinjela dele ganhou em primeiro lugar, mano A brinjelinha do rapaz, mano Mó pequenininha ali Não dá nem pra ver Mas o importante é que ele tenha um belo sorriso Lili, você está grávida Que benção, Lili Que benção Lili tá meio triste por estar grávida, né? Não sei se... O quê, velho? Que tristeza, velho Nossa, para, mano Olha ali Nossa... Será que o pai ficou pra cigarro, velho? É isso que aconteceu, cara? Lili realmente trocou de namorada agora Agora tá com esse rapaz aqui Natal, clima natalino, olha só Da hora, né? Natal, clima natalino O cara vai do nada Comete um assédio também E vai embora É assim mesmo, né? Natal pode tudo A gente vê que ele realmente gosta do cara Do nada A gente vai parar isso já Nossa, mano, esse cara é um bosta, né? O cara tem birigela pequena que não dá boas coisas para o jardim É pro forma no natal Que bosta O que ela ganhou? Vacuum? É um vacuum A gente já ganhei vários vacuos também, mano Que triste Homem da Lili tá casando com outra Ixi, a gente pode ver mesmo que acontece isso Um jardim, né, gente? Realmente Lili Não, Lili Olha pra onde ela foi, mano Será que ela se machucou? Exercício aí Pra queimar caloria do natal Aí vem a mãe do lado Dá uma bundada na filha E começa a fazer exercício na frente dela Não pode fazer um do lado da outra Mas Lili mereceu, mano Fazer exercício com calça jeans Puta que pariu, né, Lili? Que é esse tiozão careca que surgiu do nada? Mano Jardinagem É a palavra de hoje A mãe da Lili, velho Galera, como usar Boa noite, Cidrel Pior que a mãe da Lili O cara é meio burro, né? Por que eles não olham pra bebida e falam Caramba, a bebida era vermelha? Ficou verde Pode ser daltônico também Aí tudo bem Tá vendo? Isso que é um caso de família de verdade Enquanto a Lili aí tá fazendo nosso negócio Cuidando do jardim A mãe dela e o namorado dela Que não é namorado dela Que tem berinjela pequena E tem harmonização facial Tão querendo se pegar Na compensação a Lili também tá querendo outro rapaz É fogo, né? Não pode ser! Não pode ser! Por que de onde eles pegaram esse roteiro Tão bem feito assim? Tão emocionante Tá vendo, gente? Cuidado aí quando for comprar coisa no mercado Que seu namorado pode pegar sua mãe Beleza, fica a dica Tá grávida de novo, duas vezes Lili ficou grávida duas vezes Em um curto período de tempo Beleza, vamos entender Mas dessa vez ela tá feliz Da outra vez foi um filho indesejado Provavelmente ela Jogou fora Cuidando com muito amor e carinho E agora ela tá com um filho Que é um cara que é traidor Escroto pra cacete Dorme no natal Tem harmonização facial A gente tem que lembrar da harmonização facial Que é a pior coisa de tudo Não é mal Não é mal Não é mal Caramba, Lili Agora você foi high key, hein Vai te perguntar um negócio O que isso tem a ver com jardim, Lili? Só pra saber, mano O interessante é que depois de ver todos esses comerciais A gente reparou um negócio Que não teve um Sobre jardim mesmo Você reparou que não teve Um sobre jardim, velho? Carambolas Bagulho é sobre tudo menos jardim Infelizmente, Lili Seu jardim foi longe demais Se você quiser que eu analise mais Precisamente aqui Propagandas da Lili Comenta assim, ó Jardim, jardim Que eu vou analisar pra vocês, tá bom? E trago mais análises aí Precisas com o Filipinho Games Se inscreve aí Aqui tá no Instagram Pra você mandar lá Seu jardim Até uma próxima